A paz do Senhor para todos, bom estar com você. E hoje a gente está querendo falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. E eu gostaria de meditar em Apocalipse 3, a partir do verso 7. Amém? Vamos meditar aqui nessa palavra do Senhor. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui é muito importante essa palavra. Foi uma palavra escrita para a igreja de Filadélfia, mas também uma palavra para as nossas vidas. Primeiro ponto, quem diz não é homem, é o santo, é o verdadeiro, é aquele que vive, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz que Ele tem a chave, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Então olha, se Deus abriu para você uma porta, ninguém vai fechar. E essa porta é Jesus Cristo, nós entramos por Ele e somos salvos. E aqui diz, conheço as suas obras, aqui é que eu quero falar sobre perseverança. Conheço as suas obras, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém fechará. A porta é Jesus, nós já falamos. Mas olha aqui essa parte B, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor sabe que temos pouca força, irmãos. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, mas ter pouca força não é motivo para negar o Senhor. Fica firme, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, Ele nos diz lá em Mateus. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Em João 16, 33, Jesus nos disse, olha, vocês vão passar, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E o ânimo que nós temos é o ânimo que vem através da palavra, porque ela nos vivifica no dia da angústia. Lá em Isaías 64, verso 4, o Senhor nos ensina, nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Espera em Deus, confia nele, o mais Ele vai fazer, rende ao Senhor. A palavra do Senhor também nos ensina no Salmo 23, que nós temos o Supremo Pastor e que nada vai nos faltar. Aquilo que é nossa necessidade, o Senhor supri. E Ele ainda não vai nos deixar faltar paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele não vai deixar faltar alegria, porque Ele disse que a alegria que Ele nos daria, o mundo não pode tirar. Então nós temos Jesus, que é o nosso Supremo Pastor e ainda diz lá no Salmo 46, 1, o Senhor, presta bem atenção nessa palavra. Você e eu, nós temos pouca força sim, mas nós temos um Deus que nos ampara. Lá no Salmo 46, 1, o Senhor é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Refúgio é para nos abrigar. Nós podemos abrigar debaixo das asas do Onipotente. Ele é a nossa fortaleza. Nós não temos força. Aqui está dizendo, tens pouca força. Mas nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então persevera no Senhor. Busca no Senhor de todo o seu coração. Paulo chegou a certo ponto da vida dele que ele estava sem força. Disse que estava até ao ponto de morte, por conta das tribulações, de desesperar da própria vida, ele disse. Mas ele falou também na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. E me livrou da boca dos leões. E vai continuar me livrando até aquele dia. É o mesmo Deus de Paulo. É o Deus que nós servimos. Persevera, irmão. Persevera na palavra. Persevera no Senhor. Porque a vitória é daqueles que perseveram. Nós temos pouca força. Mas não vamos negar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome que tem todo o poder. Inclusive o poder para nos fortalecer pela graça. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Amém.